Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Will Gabiá Olha lá, já estão tirando o sábio que eu estou fazendo o vídeo galera, mas isso aqui é para ajudar você que não sabe fazer o serviço Eu vou deixar aqui a dica de como trocar a válvula de descarga Hidra Que é aquela válvula de descarga de apertar né galera, a famosa Hidra, tá vendo? Então é aquela de apertar, aquela de parede Essa aqui está vazando e agora ficou vazando direto, água para baixo Eu já desliguei o registro lá em cima, a primeira coisa que vocês vão fazer é desligar o registro galera Que chega água aqui, pode ver eu já liguei aqui, não está saindo mais água Galera, mas primeiramente se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas aí Para o canal estar crescendo, estar subindo Beleza? Para dar aquela moral para nós aí Então vamos continuar com o vídeo aqui Então eu já tirei essa tampinha aqui galera, para tirar essa tampinha aqui ó Vou colocar ela aqui de novo só para vocês verem como é que tira Você puxa ela para cá e ela já desencaixa Então eu liguei o flash aqui, ficou melhor galera Então vocês vão pegar essas medidas que estão aí ó, tá vendo? Se a tua válvula hidra tiver essas medidas ali, você vai marcar essas medidas no papel e vai levar lá Ou só chegar lá e pedir o reparo da válvula hidra Galera, tem o original e tem essa aqui ó, que eu comprei, que eles compraram aqui para me trocar Essa aqui é da Blue Kit ó, mas é a mesma coisa galera Eu só acho que vai durar um pouco menos né Uma válvula original da hidra dura bem mais Essa aqui vai durar um pouco menos Só que é muito caro essa válvula Na faixa de R$120,00 cada uma ele pagou R$120,00 nas duas Vou trocar daqui de baixo e lá de cima também Agora vamos tirar essa tampa aqui ó, para facilitar o trabalho Tirar essa carenagem de cima aqui ó Para tirar essa tampa aqui você tem que tirar os dois parafusinhos que estão aqui ó Vou tirar esses dois parafusos aqui Então soltou os parafusos Ela vai sair normal Olha só Aí caiu essa pecinha aqui ó Caiu essa pecinha, essa pecinha ela vai aqui ó Tá vendo? Não é que aperta a descarga e empurra aqui ó Tirou isso aqui Agora o próximo passo É tirar esse parafuso aqui ó Então com a chave de fenda você vai tirar esse parafuso aqui Galera, não esquece de desligar a água hein Ó, ele vai sair todas essas partes aqui, tá vendo? Conseguir encaixar, achar esse clive ali ainda Conseguir soltar ó Tá vendo? Achar o clive mesmo Tira tudo que espera a água escorrer, tá vendo? Tirar o vácuo Pronto, desceu a água Aí ó, tira essa tampa Aqui já tem uma borrachinha Essa aqui é a primeira borrachinha que você tem que trocar ó Essa borrachinha aqui que faz vazar ela aqui pra fora aqui E agora vamos tirar o reparo aqui Bom, pra tirar o reparo É só puxar aqui ó Viu? Opa Tá com vácuo ainda, tá vendo? Deixa descer toda a água Ó, perceba que ele tem uma borracha lá ó Aquela borracha já, na verdade ela quebrou aqui já ó Tá vendo? Essa aqui ela quebrou ó Ó O pedaço dela ficou lá dentro lá Toma cuidado com o pedaço dela não descer lá pra baixo no cano lá Eu não vou tirar o pedaço dela pra servir Olha lá Ó Na verdade essa peça aqui ela sai inteira Essa aqui ó Ó Tá vendo? Pegou a peça E agora que tem mais uma borracha Dá pra não derrubar ela pra dentro lá Eu até pregou de um tupio cano alguma coisa lá pra dentro lá Boa, eu não quis comprar o original né Eu não quis nem falar nada mas Pode ser que aconteça isso aqui também com você Se você não comprar o original da Hydra né Ó Mas esse aqui Eu acho que é só essas peças aqui né Ó Essa ali mesmo Não tem mais aquela tampinha ali tem que sair também Tem uma tampinha ali ó Que quebrou ó Essa tampinha tem que sair também Caramba Tirei Ó Essa peça que ela quebrou Tá vendo? Esses outros plásticos aqui ó Agora se quebrar esse outro plástico ali Alguma outra coisa ali Aí meu irmão Pode crer que você tá ferrado Nós temos que trocar a válvula inteira É não é só o reparo Tem que trocar toda ela Olha só galera A válvula aí ela funciona assim ó Ó Essa peça tá quebrada mas ela é assim ó Agora que você dá a descarga aqui ó Ela empurra aqui ó A borracha ela abre e a água entra por aqui ó Então como quebrou essa peça aqui ó Tá abalecendo água direto Entendeu? Ó Tá abalecendo água direto Abre a nova Tem um manualzinho aqui Se quiser usar o manual Pra você saber como é que monta Vai pra mim não precisa justa Então dá pra só Vê a mola Vê a mola Tem a borrachinha da tampinha ali E vem a mola aqui ó Pode ver que ela não é quebrada Ela é junto ó Essa aqui tá quebrada Tem que ver essa peça Aí tem essa borracha de ligação aqui também ó Que vai aqui ó O que eu vou fazer? Eu trouxe uma vaselina ali Se não tiver vaselina Eu coloco um pouquinho de óleo de cozinha Mas eu tenho a vaselina aqui ó E vê o que eu faço? Eu passo um pouquinho de vaselina nas borrachinhas Pra ela entrar bem de boa Pra não entrar torta Pra não entrar torta As borrachinhas e tal Alguma coisa E vou passar uma vaselina E daí É só colocar no lugar O basicão do básico Tirou uma, coloca a outra Tá vendo que essa peça quadradinha aqui ó Ela vai encaixar lá no fundo lá ó No quadradinho ó Tem uma partezinha aqui Essa partezinha aqui ó Tá vendo que tem um rasgo aqui ó Ó Essa partezinha Ela tem que ficar no rasgo aqui ó Tá vendo? Ó Essa parte tem que ficar pra baixo Tá vendo? Mas se vocês quiserem Vocês já colocam essa peça aqui ó Já deixam essa peça aqui do jeito Pra ficar mais fácil pra vocês trabalhar E com essa parte pra baixo Do que eu falei ó Essa partezinha ali ó E vem e encaixou Ó Encaixou Agora ficou certinho Tá vendo? Você empurra com a mão Ela já encaixa Encaixou E agora vamos Ah não dá pra deixar com isso aqui galera Por quê? Porque tem que colocar a tampinha né Então vou ter que tirar de novo Pra fizer errado aqui Então vamos colocar essa parte aqui Eu deixo aqui Já coloquei a bolinha nova Vou colocar a tampinha Pra colocar a tampinha Tem que colocar A borrachinha E agora vamos trocar Essa borrachinha aqui ó Não esquece de trocar Essa borrachinha aqui Senão ela vai ficar vazando Aqui pra fora Aqui Cuidado pra não estragar O Cuidado pra não estragar o metal Que senão daí ela fica com vazamento Ó galera Ele é tipo cavado Por dentro ó Então tem que ter muito cuidado Pra não estragar a chave de ferro Que ele vai ficar vazando Aí você só vê E encaixa o outro Dessa forma assim ó A parte lisa aqui pra dentro É a parte com valetinha aqui Pro lado de dentro Olha aqui ó Ó Olha aqui ó Aqui ficou torto ali ó Tem que arrumar com uma chavinha Com alguma coisinha Sem estragar a borrachinha Na verdade ele não encaixou ainda Ó Agora não encaixou Tá vendo? Tá vendo? Passou Tá vendo? Se você vem só e coloca o outro aqui Fecha Bem apertado galera Pra não vazar Beleza? Aqui tá ruim de apertar a chave Porque aqui foi feito um Tá vendo? Foi feito uma cerâmica em cima da outra Piso sobre piso Tá vendo? Tá sendo que a original Tá ali atrás E essa aqui foi colocada em cima Então ela ficou pra dentro Tá vendo? Fica difícil tirar Mas geralmente Essa peça tá pra fora Ela tá pra fora Que não lá pra dentro Beleza? Bom Feito isso A última parte É colocar aqui né A molinha Deixa eu usar as duas mãos Que que eu não vou conseguir fazer Com a mão só não Aí ó Feito isso galera Agora eu vou colocar As tampinhas de novo Pra regular A pressão de água Vou colocar primeiro Esse aqui de novo Só colocar aqui E apertar os parafusos ali Ela apertou os parafusos Só colocar a tampinha de novo Encaixa um lado aqui E encaixa o outro Do outro lado Aí ó E é isso galera Agora é hora da verdade Vamos ligar aqui O registro Verifica se não tem nenhum vazamento Aqui E aqui também não é pra vazar aqui não Porque aqui Onde é que é aquela borracha Que a gente trocou né Pequenininha E aqui é a borracha Do reparo mesmo Boa Descarga não pingou nada Quer dizer que tá tudo ok Só colocar a tampinha também E já era Então tá aí pessoal Mais um trampo concluído com sucesso Não pode ficar vazamento de novo Não pode ficar pingamento nenhum Lembrando que se você trabalha com marido de aluguel Você tem que cobrar aí na faixa de 100 80 a 100 reais Em serviço Serviço de cada válvula Porque você tem que valorizar teu trampo Deleza Valeu Um abraço Para o próximo vídeo Tchau Ele é contigo